Música 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 Caralho Você tá morrendo, você que bebeu um pouco de água Eu não gosto disso Ah meu Deus Olha aqui, meu homem acabou de matar Ah Não quebra, vai sair quebrando tudo E como é que eu ia descer? Eu tenho Como que você fez isso? Agora vai embora Rodrigo, vai embora, não tem como fazer nada não Vai embora Rodrigo, não tem nada aí não, vai embora O jogo não aguenta água, tá vendo isso? É muita água pro jogo Rodrigo, aí não vai dar em nada Eu quero aquilo Tô vendo Não tem como né? Não Droga Ah, mas como Aí, poxa Deixa o Pedro tentar aí Não vai ter nenhuma negra Agora que O que o cabo tá pesando? Bloqueia seu Que o olho tá em cima dele Tá tudo em cima dele Pô, essa ela ignorou a gente, tá? Ela riu? Não, não riu não, ó Ignorou Tá bom, vou bloquear ela depois Como é que desce, Jeff? Só sei que quebrar tudo O mágico tem que quebrar pra você Agora ele pode descer Se ele tivesse continuado andando, ele nem ia morrer não Eu achei que ele tinha que tacar o poder no show e quebrar Também Mas quando ele tá do lado de baixo né gente? Tá do lado de vocês Ah viu, você não explica as coisas direito Só porque você, sei lá Teve um Só porque você teve esse jogo na infância Pedro, por favor Deixa eu, eu não tô mais jogando Tenta pegar lá embaixo as coisas Eu vou ir girando de novo Pode ir girando, você tá sem peninha também Não vai flutuar mais não Daí, eu sou bom, não preciso pena A única coisa que eu tenho pena É dos meus inimigos Tá bom, continua Vira uma moeda Vira uma moeda Viralmente vira uma tartaruga Tanto que ele é o mago da Playstation? Hummm Mago da Playstation Olha Bolinha, x, fada lá Eu acabei de tirar a vida de um homem Que verdade verdadeira É tão verdadeira quanto aquela coisa que eu vi Sobre que transar sem camisinha não tem problema Gravidez é psicológica Aids também Viu, Rodrigo? Você pode ter conseguido a sua vida É que eu, é que Eu quero entender como é que a Aids é psicó... Ai, viu? O mesmo lugar De novo, de novo Não, não, não Vai falar Vai morrer de novo, sua careca Desde a gente morrer Para de mexer no microfone Ih, tá apertando, cavucando Eu bloqueei o microfone Tchau 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 E aí by Ela não dubla de ninguém lá, não? Já era? Ah não, volta Sabe aquela bruxinha daquele... Aquele desenho Mar… dos anos 90? Acho que ela devia estar na Guerra Infinita Eu lembro de nenhuma Sabrina Que ela tinha um gato Olha lá, morreu, velho Uuuh, muito hoot MUTOHORR irm Não é isso ruim. Ah, eu saí daquela parte que vocês estavam parados. Você tá gravando... Ah, tá. São vários episódios. Não. Tipo assim, vocês chegaram uns 4 minutos atrás e tipo, você já tava gravando há 2 minutos. Por que você não percebeu que passou tão pouco tempo, não? Peraí, quando vocês não conseguem sair, vocês foram de gravar quase tudo de novo? Quê? O quê? Quando a gente fez isso? Sei lá, Crash? Ah, morreu muito. No Crash a gente meio que fez isso. Só que não foi porque a gente não conseguiu zerar, sim porque a gravação corrompeu. As coisas são corrompidas. É igual a política brasileira? Não, é igual a minha fé. Então, eu queria trazer polêmica pra esse canal no YouTube. Então, você é de direita ou esquerda, Jefferson? Eu sou do meio. Você é o pior tipo de pessoa? Sim. Você? Eu sou uma pessoa. Um político. Essa! Essa! Foi a melhor análise. A mais profunda sobre política que eu já vi na minha vida. Porque... Porque... Tipo assim, quem fica nesse negócio de política não é uma pessoa. Pedro é a única pessoa que é uma pessoa. Pedro é a única pessoa que é uma pessoa. É a única pessoa que é uma pessoa. É a única pessoa que é uma daqui. Que que você tá testando em mim? Sabe em que? Eu quero tá testando em mim, ela. Testando o que? A internet? Ele mandou o teste pra mim, ela. Não, Luiz. A internet não tá funcionando. Para de tentar. Se não gostar, você vai lá e arruma o roteador lá do quarto. Quatro, né? Por que agora é o seu quarto? Quê? Por que agora é o seu quarto? Um bucho. Um bucho. Um bucho. Um bucho. Um bucho. Olha lá. Por que a madeira não amassa ele? Madeira. Uma pedra. Não, não. Não. Muito bem. Tu e dez vias. Dez vias. Dez vias. Tava indo no final já. Eu não vou conseguir passar dessa fase não. Quente caclioste. Por que eu não fui? Calma, calma, calma. E não tem save. Não tem. Não tem como. Ah! Verdade, a gente só salva quando... Olha lá. Vagabulo. Como é que foi o outro? Ah! Virou um bloco de Minecraft. Vem, 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 vem. Agora eu já peguei a manha. Então, crianças, vocês sabiam que Minecraft fez dez anos essa semana? Vou zerar. Você vai ver agora. Minecraft? Eu também. Vamos, galerinha. Vamos começar o vídeo. Fala, galerinha. Quem fala é o Rodriguinho em Craft 12? Doze. Doze? Não, agora como é que eu pulo? Só descer, só descer. Só deixar o seu corpo cair. Porra, o casco quebrou o casco. Vai falar que é o que eu vou fazer. Eu conheço todo mundo. Aquele do Dioclus é quem? Você conhece todo mundo. Menos do Dioclus. É o Dioclus, velho. Quem é o Dioclus? É o Dioclus. Você não sabe quem é. É o Dioclus. Então, galerinha, hoje eu vou ensinar como fazer uma casa de madeira no Minecraft. Primeiro, você vem aqui, você vai na árvore. É que a Patrícia é muito patrícia. Pedro, cala a boca. Eu tô fazendo vídeo de Minecraft. É desgraçado. Olha aqui. Olha, olha. Isso, gorilês. Não vai estar no nosso vídeo. Tá bom. Não vou cortar isso, não. Tá vendo? Vai ganhar uma quinta temporada. Você não consegue ver? Eu tô escutando rindo. O Frederico me mandou uma mensagem. Eu tava me ouvindo rindo? Uhum. Você tava gravando? Uhum. Easy. Mamãe já ama. Easy. Patrícia. Mas teria que ser Tris, mas tá bom. É igual ao Dr. Rani. Faltando uma letra. O nome do CV é Tris. E o nome do outro CV é Deus. Rodrigo, por favor. Aí, no final do episódio já, você morreu. Uma fase no episódio? Demorou, né? Só sério. Não demorou? Demorou, poxa. Demorou pra chegar. Eu só não terminei agora, porque eu sei que você vai morrer outra vez. Ai, que vontade de me matar. Joy Chicks, o canal... É, você sabe. No próximo episódio Joy Chicks, mais depressão.